Salve, salve família, beleza? Tudo bem com vocês? Marcelo Afonso aqui, mano, chegando pra trazer mais um vídeo de Free Fire, galera. E já vamos entrar aqui no nosso Free Firezinho. Lembrando, hoje dia 15 de junho, mano, tá chegando aí a nova incubadora, né? Incubadora aí dos meninos da escola, do colegial, algo assim, né? E se a gente vai ver agora aqui nesse banner, acabou de atualizar, meia-noite e 15, agora no momento da gravação deste vídeo, no dia 15 de junho. E chegou aí, ó, Centro Acadêmico Rebeldia, cara, a partir do dia 15 de junho na incubadora, que é agora, né, mano? Vamos ver se tem mais novidades, depois a gente volta pra cá e vamos tentar pegar uma dessas skins aqui, beleza? E se você tá se perguntando, e aí, teve o sorteio dos 314 diamantes? Você perdeu a live de ontem, né? No caso de domingo, cara. Então eu vou passar um pedacinho aí pra mostrar pra vocês como é que foi o sorteio, beleza? Beleza, vamos lá, galera. Então vamos pro sorteio. Opções, só um vencedor. Começar, né, mano? Eita! Bora lá, 5, 4, 3, 2, 1... Ah, a Natália deu sorte, Natália. Olha aí, ó. Natália Pedroso. A Natália, eu sei que tá me seguindo no Instagram, eu sei que ela me segue nos dois canais. Caraca, parabéns, Natália. Sorte, hein? Caraca, velho. Belezura. Bem, galera, quero agradecer de coração aí a Natália Pedroso e a todos os outros participantes, né, que foram lá no vídeo e comentaram, que ajudaram, que se inscreveram no canal, né, e ajudaram a gente a bater a nossa meta de 500 seguidores. Agora o próximo sorteio, mano, vai ser quando bater mil seguidores, mil inscritos, lá no canal das lives, tá? Batendo mil inscritos. A gente volta aqui e faz mais um sorteio, e se tudo der certo, dependendo aí de quando bater essa meta, vai ser um passe de elite, beleza? O sorteio vai ser um passe de elite, o passe de elite que estiver no momento, tá? Se for esse agora, se for o próximo, o que tiver na hora que bater mil seguidores, mil inscritos, vai ser o que a gente vai sortear lá, beleza? Então, pra participar é fácil. Não vai lá, já se inscreve no canal das lives pra você não perder, beleza? Então, esse aí é o resultado do sorteio pra quem tava perguntando. E agora, galera, vamos lá, então, no Sorte Royale, e vamos ver essa incubadora que chegou agora aqui. Olha só, cara, que clipezinho da hora, hein, mano? Se liga aí, ó. Eita! Eu tinha visto já esse clipe na Indonésia, cara, muito da hora. Muito legal. Então, segura, doidão. Só o capa, moleque, levou-lhe um capa ali. Olha, então, galera, vamos lá. Vamos entrar aqui e vamos ver as skins que tem aqui, ó. São três pares de skins, né? Tem aqui, ó, pacote calouro desleixado. Se liga, mano. Eu não vou entrar muito em detalhes, cara, porque você tem aí no seu Free Fire. Você abre aí e você vê os detalhezinhos bacanas, né? Com exceção daquela galera que não consegue colocar no Ultra e tal pra ver todos os detalhes. Então, eu vou abrir aqui rapidamente, você pausa aí e vai vendo, beleza? Cabelinho da hora, mano. Cabelo desleixado, olha aí que da hora. Azizinho branco, azizinho de prata, sei lá. A camisa, mano, eu só não gostei dessa fuleiragem que fica aqui no braço voando aqui. Mas fora isso, tá de boa. A calça eu achei bacana, bem da hora, bem descolada. Mas os sapatos, mano, a galera ainda tá se superando nas skins de sapato, não tá não, cara? Essa aqui é a primeira calourinha chave. Essa aqui é o pacote veterana desleixada. Também muito bonitinho, mano, pras meninas aí que não jogavam com skin feminina. Agora, mano, não tem desculpa não. Olha só que skin da hora, velho. Muito bonita, né? Comenta aí qual skin que você achou mais bonita, tá? Cara, ó, pacote veterana desleixada. Pacote calouro irresponsável, mano. Esse aqui eu achei muito top também. Esse aqui é mais tons azuis. Lá dentro é uma camiseta. E esse aqui é uma camisa lá por dentro, tá vendo? Ó, que da hora, velho. E o tênis, então, mano. Show de bola. Eu vou tentar, eu sempre pego a primeira, né? Mas eu vou tentar pegar a segunda, cara. Até porque eu tenho quatro pedras, tá? E vou ter agora os projetos. Eu vou trocar um projeto e tenho 15 tickets, né? Vamos ver se vai dar certo. Aqui a feminina. Pacote veterana irresponsável. Bem legalzinho também, bem da hora. Aqui a última skin que é a mais top. Principalmente a calça, mano. Olha só. A calça aqui da hora, velho. Olha só, mano. Tem esses detalhes aqui, ó. Cara, show de bola. O meu tênis tem comentários, né? Bem bacana. A feminina também. Olha aí, galera, que legal. Mano, achei muito top. Agora o que eu vou fazer, mano? Eu vou vir aqui na Catastrofes aqui. Porque eu vou trocar os meus emblemas que eu tenho. Eu vou trocar por um desses aqui, tá? Então, a gente pode trocar, ó. Três desses, né? A gente troca três por um desses, ó. Então, vou trocar aqui. Beleza? Peguei um já. Então, já tem um, né? Agora eu já posso voltar pra cá, ó. Cadê? Aqui. Agora eu já tenho um. Como é que fala o nome disso? Um projeto, né? Um projeto. Então, aqui, ó. Precisa de quatro pedras e um projeto. Não, aqui, ó. Três pedras e um projeto. Já poderia pegar essa primeira, mano. Tá? Mas eu vou tentar pegar a segunda, que eu achei muito top. Então, como eu tenho um sticks aqui temporário, eu vou usar esses sticks temporários pra galera que guardou, ó. Agora é a hora de usar, ó. Eu vou usar os sticks temporários. Como é que você usa ele, mano? É só você ir usando de um em um. Ó, vou usar um. Ele vai usar um temporário já, ó. Olha lá. Vamos ver. Vamos ver comida de pet. Meu Deus do céu. Galera que viu o vídeo lá, mano. O vídeo que eu fiz pegando o pet, mano. Vocês viram que eu tinha 255 comidas de pet, mano. Deixa eu só conferir aqui, galera. Vamos aqui no cofre e vamos conferir se esse projeto, se esses tickets, esses tokens que eu tenho aqui, ó. Eu tenho 10 desse aqui, tá? E tenho, acho que só mais um desse aqui, tá? Então, vamos ver aqui. Vamos girar lá mais um. Vamos ver se deu certo. Opa, né? Aqui não. É na... Aqui só foi real. Será que eu vou mais um? Então, já é... Olha aí, ó. Agora sumiu os de tempo horário. Tá vendo? Eu sumiu o tempo horário. Só ficou agora os 10 normal. Eita, que tipo de diamante, mano. Eu vou girar mais 5, tá? E vou guardar 5 pra próxima incubadora. Vamos lá. Vamos ver se vem alguma coisa aí bacana pra gente pegar a pedra. Não. Ih, cartão leve. Ih, comida de pet. Ixi. Ixi. Minha nossa. Ei, Garena Pelona. Olha só. Pronto, tá bom. Vou pegar o primeiro mesmo. Vou me contentar com o primeiro. Senão, eu vou gastar todos os meus vouchers aqui. Pra próxima incubadora, não vai ter como eu pegar nenhuma, né? Sempre é uma só, mano. Tá bom. Uma tá de bom tamanho. Ainda vai sobrar uma pedra ainda pro próximo. Tá show de bola. Vamos trocar logo aqui, ó. Ih, tá lá, meu filho. Tá lá. Deixa o like aí que esse pacote é muito bonito, hein, galera? Olha aí, ó. Abri. Já vou equipar ele todinho aqui, ó. Bonitinho, bonitinho. Cadê ele aqui? Olha aí, mano. Que da hora, doidão. Muito top. Deixa eu tirar esse lenço aqui da boca dele, velho. Que esse lenço aí tá tampando a skin, né? Vamos tirar aqui o lenço. Colocar a barbinha do Noel. E, velho, ficou abusado, hein, de barbinha do Noel. Mas como a gente tá em período de Corona, velho, a gente tem que colocar a máscara, né, velho? Não pode andar na rua sem máscara, velho. Saiu pra rua, mano. Mete a máscara, tá beleza? Não esquece não, galera. Olha aí. Eita, doido aí, ficou chique, hein, velho? Nossa senhora. Comenta aí, galera. Olha só, cara, que da hora. E só a máscarazinha. Não, mas aqui de óculos não ficou da hora, hein. Óculos escuros também ficou show. Vamos ver aqui. Óculos azuis. Eita maluca aí. Combinou, hein. Combinou com a skin. Ficou chique show, hein. Vamos ver o que mais tem aqui. Deixa eu ver o que eu posso usar aqui. Esse aqui combinou mais, hein. Vou usar essa aqui, mano. Essa aqui vai ficar da hora. Vamos ver aqui um detalhe aqui, ó. A camiseta, né. A gente já viu tudo lá no detalhe. Vocês também já viram lá. Eu não preciso mostrar tanto, não. Só mostrar aqui mesmo, ó. Ó que da hora, velho. Show the ball, hein, galera. Muito top, cara. No final do vídeo aqui, galera, eu vou passar um clipezinho aí eu jogando com essa skin. Pra mostrar aí como é que ela fica no lobby, beleza? Então é isso aí, galera. Esse é o vídeo. Espero que vocês tenham gostado aí. Opa, pera aí, galerinha. Agora não, mano. Tô gravando, doidão. Depois é que joga, cara. Vamos lá. Então, galera, espero que vocês tenham gostado do vídeo aí. Pegamos a primeira skin aí. Deixa seu like. Comenta aí se você já conseguiu pegar alguma, beleza? E se inscreve, galera. E ativa a notificação nesse canal. E no canal secundário das lives, cara. Sabe por quê? Porque eu vou abrir as 60 caixas, mano. Aquelas 60 caixas lá que dá diamante. Se eu conseguir, galera, vai rolar um sorteiozão muito top. Então, vamos nessa. Então é isso aí, galera. Vou ficando por aqui. Espero que vocês tenham gostado do vídeo. Fiquem todos com Deus. E eu fui! Fiquem todos com Deus. 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 Fiquem todos com Deus.